Oi, pessoal! Hoje eu vim aqui falar pra vocês de um assunto bastante importante, que é como fazer para trocar a ração do seu cão. Existem diversos motivos que fazem com que a gente tenha que mudar a ração do animal. O primeiro deles é a idade. Conforme o cão vai ficando mais velho, ele vai tendo necessidades nutricionais diferentes e por isso a ração deve ser trocada. Um outro motivo é que às vezes o cão acaba enjoando da ração que sempre come. O valor da ração também é algo que às vezes nos obriga a trocar. Às vezes estamos dando uma que tem um valor ok, mas quando acontece algum aumento, acaba sendo necessário trocar por alguma ração com um valor mais acessível. Como já comentei no outro vídeo, existe também a qualidade das rações. Às vezes vamos no veterinário e percebemos que estamos dando uma ração que não é adequada para o animal porque a sua qualidade é um pouco inferior. Então é necessário mudar para uma ração de melhor qualidade. Também existem as rações de uso clínico. E quando o cão desenvolve algum probleminha de saúde, como obesidade ou até mesmo algum tipo de alergia, é necessário trocar para que ele realmente se sinta melhor. Um outro motivo é que às vezes estamos dando uma ração e quando nos mudamos de cidade, a ração acaba sendo um pouquinho mais difícil de encontrar. Então é legal pensar um pouquinho mais na praticidade e realmente trocar a marca. Esses são alguns dos motivos e eu já passei por dois deles. O primeiro foi que a Lily, desde pequenininha até um ano e meio de idade, estava acostumada a comer uma ração específica. Mas aí ela começou a enjoar e a recusar a comer. Então eu resolvi trocar por uma outra marca que ela realmente gostou mais. Só que agora, nos últimos tempos, que a gente mudou de cidade, né, como eu comentei em um outro vídeo para vocês, a ração que eu estava dando é bem mais complicadinha de encontrar. Na verdade eu só encontrei um pet shop aqui na cidade que vende essa ração. Então eu conversei com o novo veterinário dela e a gente resolveu trocar por uma ração que seja mais fácil de encontrar e que tivesse a mesma qualidade. Para fazer essa troca de ração, é importante que você não deixe que a ração atual que o seu cão está comendo acabe. Então, aqui eu tenho a ração atual que a Lily está comendo e a ração nova. Pelo que eu vi na embalagem das duas, ela vai comer exatamente a mesma quantidade. E a importância de você não deixar acabar a ração atual é porque, assim, você não deve simplesmente pegar e trocar. Você tem que fazer essa troca gradualmente. Então, em alguns dias, você vai misturar essas duas rações. Basicamente, vai acontecer o seguinte. O seu cão vai estar comendo 100% da porção com a ração atual. No primeiro e segundo dia, você vai oferecer para ele 75% da ração atual com 25% da nova ração. Já no terceiro e quarto dia, você vai oferecer uma porção com 50% da nova ração e 50% da ração antiga. No quinto e sexto dia, você vai oferecer 75% da nova ração e 25% da ração antiga. E, no sétimo dia, 100% da nova ração. Lembre-se de oferecer essas porções exatamente nos mesmos horários que o seu cão está acostumado a comer. Essa troca de ração deve ser feita somente com a orientação do seu veterinário. E caso note que o seu cão tem algum probleminha digestivo com vômitos ou diarreia, volte ao veterinário e reavalie se a decisão foi realmente a melhor. Se você gostou desse vídeo e quer acompanhar mais dicas sobre a alimentação canina, clique aqui do ladinho para se inscrever no canal e não perder nada do que rola por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo!